Como começou a gostar da música? Se eu falar pra vocês, vocês não acreditam Eu sempre gostei da música, tá ligado? De cantar Não acredito Sempre gostei da música, de cantar Só que aí teve... Eu virei dançarina De cantar? De cantar, eu queria cantar Eu era menor ficar cantando Não sei o que, pá, não sei o que Só que nunca levei a sério, tá ligado? Aí tava assim na rua assim Pá com os parceiros Aí tem um moleque da quebrada Que é no MC, tá ligado? Aí ele chegou pra mim e falou assim Abriu o PC dele assim Falou, mano Se liga esse programa Aí eu falei, caramba, da hora É tipo um joguinho Você vai colocando as músicas aqui, pá E eu falei, mano, brisei Eu falei, mano, vou baixar Vou tentar fazer, né? Até hoje eu não parei, não Tipo, eu na mesma hora, é Comecei a ver se eu falei Não, vou fazer um negócio E fazer assim E agora eu tô aqui, mano Não sei porquê Comecei a gostar muito Aí eu comecei a estudar Aí quando eu comecei Pegar gosto mesmo Eu falei, não, já era É isso que eu quero pra minha vida E tô aí até hoje na luta E quantos anos? Já faz uns três anos já Comecei no final de 2018 Faz uns quatro, por aí Tá pouco tempo, querendo ou não Dez, vinte anos Exatamente DJ de novo em Portugal Tá pouco tempo, né? Uns trinta Tá uns trinta Quantos anos ele tá, Marmar? De verdade, você que já é um cara que já escutava Djavu Mano, é verdade? Ele não é o Djavu? É, não, mas você falou que eu escutava Mas você não escutava Não, não Banda Djavu! Não, não Não sabia, mas não escutava Ah, mas assim DJ acho que ele virou depois, né? Porque ele contou aqui, né? Ele era só músico, né? Eu nem lembro do Djavu, mano Ele acho que era sufonê Foi tanta decepção com esse cara, mano Que eu não lembro mais Não lembro Agora eu não tenho nem mais dó de falar, mano Na verdade, você falou no tanto É aqui, mano E quando você decidiu de virar MC? Vai, seu sonho era cantar Sonho era cantar Só que eu achava que eu tinha um dom pra isso, né? Então, MC, você queria virar MC, então? Era MC Primeiro ali, você é MC Sua família? Ela te apoiava? Então, minha mãe, né? Pro meu pai próprio Pro meu pai tá suor Vai, vai Vai, vai Cidade Minha mãe só ficou meio assim, né? Tipo, pô, você vai começar a cantar Vai começar a produzir Como você vai, tipo Ter um futuro? Porque querendo ou não Pra minha mãe foi tudo novo Tipo, como que Como que é que funciona? Como você vai ganhar dinheiro? Como você vai chegar? Minha mãe ficou sempre em dúvida Eu acho que as mães hoje em dia é assim, né? Você fala Mãe, eu quero ser isso Mas como? O que você vai fazer? Tipo, fica meio apreensiva Mas ela viu as coisas andando Ela falou Pô, vai lá atrás do seu sonho Vai Tá ligado? Só vai, mano Não tem como eu te prender Não tem como eu falar O que você quer fazer Só vai e faz o que você quer Tá ligado? E é isso Mas o gosto da música Veio como? Então, veio assim Tipo, eu sempre gostei de cantar Só que quando eu comecei a virar DJ Eu comecei a estudar Comecei a fazer Eu comecei a pegar uma paixão muito enorme Aí eu me aprofundei muito Pelo funk ou qualquer outra música? Qualquer música Eu gosto de música, tá ligado? Hoje eu escuto mais funk Mas eu gosto da música em geral Não sou só DJ da putaria Eu quero ser DJ de tudo, tá ligado? Tipo, ser um aloque Fazer produção dos caras lá de fora, tá ligado? Meus fãs fazemos só Chris Brown, louco Tá, mano Vai ser presente É, pai Se Deus quiser Esqueça tudo É trabalhar pra isso Estudar O céu é o limite, papai Se não acertou no céu Eu pego uma estrela Tá correndo pra isso Entendeu? Pega o Mano Brown Se não der o Chris Brown Pega o Mano Brown Esqueça tudo Mas, mano Eu vou te falar, cara Que eu acho que o Mano Brown Ele é embaçado Ele é maior, cara Sei lá Pra mim, assim É que o Chris Brown Como é gringo, né, mano Fala inglês O bagulho dá uma Mas acho que o Mano Brown Com figura é maior Mano É mau crânio, né, mano Eu sou fãs ácido, cara Pô Mano Brown Pode falar do Mano Brown? Lógico Pra quem me vai sabe Que eu não briso muito Nesse cara, não Tá ligado? Sério? Sério Não sei porquê Não vou com a cara desse cara Tipo assim Eu gosto, tipo Da música dele Mas, tipo Sei lá Eu acho que o que ele fala Não é o que ele É, tá ligado? E por causa que Eu comecei a assistir Muito Sabotage Porque tava muito Sabotage Aí no bagulho do Sabotage Lá que ele falou Que eu não brisei, tá ligado? Do Mano Brown No filme do Sabotage? Não, o Sabotage mesmo Quando ele fazia as palestras Falava muito das músicas Dos bagulho Aí ele passou uma visão lá Que eu não, tipo assim Que eu não fiquei Não sou tão fã do cara Eu sou fã do cara Acompanho os trabalhos dele Só que tipo Eu não sou igual todo mundo Fala Nossa, o Mano Brown Você curte o som Não curte a pessoa É, entendeu? Não chega a ser uma inspiração Não chega a ser uma inspiração minha Mas é uma opinião minha, tá ligado? Claro, lógico Tu já é É, não é porque todo mundo gosta Que você tem que gostar, né, mano? Exatamente E aí Obrigado.